Olá, esse é o Man in the Arena, o videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcanti. Eu sou o Enxê, nosso convidado de hoje é o Ricardo Natali, fundador do Experience Club. O Ricardo é publicitário, pós-graduado em Marketing, em 2001, foi do Aconects. E é um dos precursores do Experience Marketing no Brasil. Ricardo, vamos começar um pouquinho a nossa conversa contextualizando sobre a sua carreira até chegar atualmente ao Experience Club. Bom, eu na verdade venho de uma experiência um pouco diferente. Eu comecei a minha vida como designer gráfico e trabalhei em algumas agências de publicidade como diretor de arte. E aí na sequência eu fui convidado para trabalhar no Meio Mensagem, no grupo Meio Mensagem, como diretor de marketing. E aí no Meio Mensagem eu percebi que o planejamento estratégico, que eventos, que o outro lado do criativo podia ser mais apropriado para mim. E foi depois do Meio Mensagem que eu comecei a empreender e a dirigir o meu próprio negócio. E em 2001 eu fundei a Conects, que foi a primeira agência de Experience Marketing no Brasil, que de uma certa forma trouxe o conceito do Experience Marketing para o Brasil. Muito bom. Esse é um tema relativamente novo. O que você gostaria que as pessoas soubessem sobre Experience Marketing? Bom, o Experience Marketing surgiu mais ou menos no final dos anos 90, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mais até na Inglaterra. E o Experience Marketing começou com o Brand Experience, onde as grandes marcas começaram a fazer, a transformar os seus ambientes, os seus pontos de venda em uma experiência para os consumidores. E o Experience Marketing surgiu logo após esse Brand Experience, em formatos onde as empresas conseguiam convidar os seus principais clientes e prospects para experiências. Experiências que podiam ser inusitadas, inesquecíveis, experiências únicas. E em 2001, 2002, eu criei a Conects com esse objetivo. Eu criei a Conects com base em dois diferenciais. O primeiro deles era que eu não queria fazer um evento tradicional, e vamos entender ou pensar que no começo dos anos 2000, o evento tradicional era o café da manhã, o almoço ou o happy hour, e a minha intenção era conseguir transformar o evento tradicional corporativo numa experiência, e o segundo é que o meu foco não era o diretor de marketing que aprovava os eventos, o meu foco era o diretor comercial. Porque a minha promessa para o diretor comercial é que eu tinha, de uma certa forma, uma solução para que ele pudesse acelerar negócios, acelerar a venda. E na sequência disso, eu comecei a mapear possíveis formatos, possíveis experiências que poderiam se transformar em eventos corporativos. Então, eu fui basicamente para todo o universo da gastronomia, todo o universo de degustações, de champanhe, vinho, café, conhaque. Eu fiz eventos de degustação de água. Legal. Fui para todos os eventos de culinária, onde os convidados aprendem com o chefe a preparar uma receita. Fui para os eventos outdoor, como voo de balão, voo de planador. Fui para os eventos de direção, como off-road, que é um rally de regularidade. On-road, dirigir Fórmula 3 no Autônomo de Interlagos. E aí fui mapeando e criei um catálogo de formatos de experiências que pudessem ser eventos. E apliquei todo o meu conhecimento de marketing direto e de relacionamento com cliente, em regras de relacionamento. E fui para o mercado vender, principalmente para o diretor comercial. De 2002 a 2008, até o ano que eu acabei passando e vendendo a minha agência, a Connects, para um grupo de comunicação grande, eu realizei mais ou menos uns 1.200 eventos. Nossa, interessante. Atendendo clientes de grande porte, como IBM, Banco do Brasil, Orco, muitas empresas de tecnologia, porque no segmento de tecnologia, os serviços e as soluções, de uma certa forma, são meio comoditizados e o relacionamento um a um é o fator, é o grande diferencial. Mas também o mercado financeiro e aí por aí vai atender muitos clientes. Interessante saber que o conceito nasceu no B2C e veio para o B2B. Você tem uma experiência, a gente falou até na abertura, uma experiência com publicidade, com design, com eventos, trabalhou no meio de mensagem. O que o Natália publicitário ensinou para o Natália empreendedor? O que você pode trazer de competência, de coisas que você aprendeu, de coisas que você considera essencial para gerir o seu negócio hoje, que você aprendeu dessas disciplinas que pode ter gente que vai pensando, poxa, mas não tem nada a ver, né? Mas sempre tem alguma amarração. Eu acho que o que eu mais aprendi foi dar valor e investir muito tempo e me dedicar muito à estética, ao design. Não é à toa que os grandes produtos e as grandes marcas são feitas com uma excelência em estética e em design. Todo o cuidado que eu aplico desde o primeiro dia que eu criei o meu próprio negócio na estética, no design, na direção de arte, no acabamento, como é que a gente envelopa uma ideia, como é que a gente faz um convite. Essa foi a grande lição que o publicitário, que a experiência em publicidade me trouxe, principalmente a minha experiência em design gráfico, em direção de arte. Para vocês terem ideia, quando eu tive a Connects, a minha agência, a gente acabou ganhando, a gente investia tanto em comunicação, tanto em convites, porque a gente sabia que o convite, quando chegava na mesa de um convidado, ele tinha que gerar um impacto muito alto. Ele tinha que chegar na mesa do cara e tinha que ser aberto. Ele tinha que chegar, ele tinha que concorrer com outros convites e ele tinha que atingir a missão dele, que era fazer aquele convidado ir ao evento. Mas a gente investia tanto e eu acabei virando um especialista em caixas e convites tridimensionais. Na época, eu como diretor de arte, eu queria ganhar prêmio também. Eu acabei escrevendo algumas peças nos prêmios de marketing direto, que era uma criação com eficiência mensurada. A Band ganhei alguns prêmios, alguns ouros na Band com convite. Que legal. Que era muito inusitada, porque o convite, ele não era um produto, que é um serviço que as agências acabavam escrevendo. Eu fiz uma vez um evento para um cliente que queria mostrar um empreendimento imobiliário que ele tinha perto de uma, aqui no interior de São Paulo, em Aldeia da Serra, perto de uma antiga aldeia indígena. E a gente resolveu fazer umas caixas grandes e trouxe, acabou comprando de uma reserva totalmente legalizada, mas comprou umas flechas indígenas e fez uma caixa e colocou o convite numa tábua de madeira impresso, adesivado, com folhas. O convite tinha 1,20m de comprimento. E o convite ganhou tanto destaque, fez tanto sucesso que a gente teve 100% dos convidados presentes. De conversão. De conversão, é incrível. É incrível de isso. É um convite desse que não tem como negar, né? Assim, acho que a gente teve uns 150 convidados, no mínimo aí uns 30% colocaram aquela flecha, ou enquadraram ou colocaram do jeito que ela estava na parede. Que legal. Porque virou um presente. Então, esse valor da publicidade da direção de arte, para mim, ela vem até hoje. Legal. Até interessante, você comentou, nesse caso, 100% dos convidados acabaram indo. Quais são esses tipos de métricas que você está preocupado? E dentro do contexto de um negócio, qual que é o modelo de negócio de um evento de sucesso atualmente? O que você considera que aquele evento foi bem sucedido? Para os realizadores de eventos, existem algumas métricas, né? Mas vamos entender que você começa num universo de convidados. Depois desses convidados que você vai fazer esse RSVP ativo, que você vai buscar a confirmação, você tem os confirmados. E aí, depois dos confirmados, você tem os presentes. Então, você vai caindo, né? Eu já fiz eventos para a empresa onde eu tinha, para levar 30 convidados, eu tinha que convidar, para ter 30 presentes, eu tinha que convidar mil. E eram clientes ativos. É uma questão de empresa a empresa. Isso absolutamente não existe em regra. Mas eu tive clientes... Depois que inventou a flecha, resolveu. A flecha foi um segredo. Mas eu já tive clientes para levar 30, eu tinha que convidar 40. Então, depende muito da relação da empresa, depende muito da consideração que aquele cliente tem pela empresa que está convidando. E não significa que se ele não for, é que ele não considera, não é isso. Mas é uma conta meio complexa. Agora, a grande mensuração para a gente hoje, para mim principalmente, ela não vem antes do evento. Porque hoje existe muito mercado, o universo do Experience Club é muito grande, e nos últimos... Bom, eu estou com o Experience Club há nove anos. Pelo que eu me lembro, eu não tive nenhum evento vazio. Ou seja, colocar gente muito importante nos eventos, a gente sempre coloca. É uma expertise que você entrega. Isso é o que a gente entrega. Agora, o mais importante é a gente conseguir fazer o pós-evento, a métrica pós-evento. E a métrica pós-evento, seja uma empresa realizando, ou seja um patrocinador dentro de uma plataforma como o Experience Club, é saber quantas reuniões ele conseguiu gerar, é saber quantas portas ele vai poder abrir depois daquele evento. A nossa métrica é essa hoje em dia. A nossa métrica é no pós-evento. É conseguir aplicar uma matriz de mensuração sobre aquele investimento, sobre aquele evento, e na sequência acompanhar o resultado do patrocinador ou da empresa em cima dos objetivos comerciais. Muito bom. O evento é uma ação de marketing bastante antiga. O que você vê hoje como um excelente uso do espaço, do momento, da experiência por empresas que estão patrocinando eventos ou estão realizando eventos? Olha, eu acabei não falando um negócio quando vocês fizeram uma outra pergunta, que acho que se aplica muito bem também a essa pergunta, que é, antes de tudo, tanto a empresa, quando quer realizar o seu próprio evento, como quando algum realizador de evento vai fazer o seu evento, acho que é muito importante lembrar que o evento é uma gestão de erros. Ou seja, vão acontecer dezenas ou centenas de erros numa noite ou num evento. E acho que ter a capacidade de conseguir lidar com esses erros é o maior desafio desse segmento. Agora, basicamente, o que as empresas precisam entender é que se elas não investirem em um conteúdo muito adequado e muito pertinente, elas não vão levar ninguém para esse evento. Então, eu canso de ouvir a empresa me chamar, eu canso de ter a empresa me chamando dizendo quero fazer um evento para mostrar os nossos diferenciais. É, ninguém vai crer aí. Talvez nos anos 40, nos anos 50 se fazia isso. Nada contra os anos 40, 50. Mas a empresa tem que investir muito em conteúdo. E, geralmente, a empresa não quer investir em conteúdo porque ela acha que esse conteúdo é o que ela tem de... O conteúdo, ele pode ser formado pelas soluções ou pelos diferenciais que a empresa vai oferecer. O pitch de vendas e... E aí é o grande erro. Para você ter ideia, teve um exemplo muito interessante num evento que nós fizemos esse ano, que foi um evento que um dos patrocinadores foi a Lelo. A Lelo hoje é a principal empresa no setor de benefícios no Brasil. É uma joint venture de Banco do Brasil e Bradesco. Alimentação, transporte, refeição, uma série de... A Lelo Cultura. E a Lelo patrocinou um evento para diretores e vice-presidentes de RH de grandes empresas. E a Lelo, um mês antes desse evento, tinha encomendado uma pesquisa ao Ibope, junto ao Ibope, para mapear os hábitos alimentares dos colaboradores de milhares de empresas no Brasil. E mapeou e depois ela conseguiu consolidar tudo isso em resultado. E no início do evento, a vice-presidente comercial da Lelo subiu no palco e apresentou um resumo de 10 slides dessa apresentação, dessa pesquisa e se colocou à disposição para passar, para enviar essa pesquisa ou até mesmo apresentar pessoalmente. Porque mostrava principalmente os resultados dos colaboradores quando eles comiam mal, principalmente na hora do almoço, na produtividade deles no período da tarde. E isso, consequentemente, afetava a produtividade da empresa. Bom, tinha 160 pessoas, ela passou 160 apresentações e gerou dezenas de reuniões para apresentar pessoalmente isso. Isso faz muito sentido hoje em dia. Como é que eu consigo me diferenciar num evento que já é interessante, que já tem o seu papel, mas como é que eu consigo me diferenciar? Tem que pensar em conteúdo, tem que voltar para trás, criar, produzir eventualmente alguma coisa específica para aquele evento. Dentro desse contexto, o que você olha para frente do Experience Club? Qual é a visão de futuro? Para onde caminha? Considerando os modelos possíveis de Experience Marketing, o que está acontecendo em outros lugares do mundo também. Bom, o Experience Club hoje está principalmente em São Paulo. Em 2014 foi um ano de 44 eventos divididos entre eventos para CEOs, RHs, Marketing, TI e Finanças sempre no Top Management, sempre no C-Level. E a gente tem um mix entre eventos de conteúdo e eventos de entretenimento, eventos de experiência, como nós chamamos. A evolução natural do nosso negócio é começar a regionalizar o Experience Club. Desde 2002, nós já vamos para algumas outras praças com um modelo de experiência. Vamos para o Rio de Janeiro, para Brasília. Esse ano foi para Rio de Janeiro, Brasília, BH, Porto Alegre. E no ano que vem, a gente vai para Recife, vai para a região metropolitana de Campinas e vai começar a ir para outras praças. Agora, um dos caminhos naturais é começar a criar clubes regionais nesse mesmo modelo. ou seja, fazendo eventos de conteúdo e de experiências para aquela região, vendendo associação, vendendo patrocínio, ou seja, fazer essa expansão. E o segundo ponto de expansão são as viagens. As viagens que podem tanto aproveitar algum evento lá fora, algum fórum, alguma feira que a gente possa levar um grupo com interesse naquele conteúdo, ou fazer eventos puros de relacionamento. No ano que vem, nós vamos fazer dois eventos. Em 2015, vamos fazer dois eventos. Vamos fazer um evento para RHs em Orlando, aproveitando o Disney Institute, Visita Guiada, Cirque do Soleil, muito conteúdo, aproveitando também... Que amarra muito com o RH, né? Aproveitando também que nos Estados Unidos a ponte aérea é muito mais fácil que a nossa, então trazer qualquer especialista, ou do Vale do Silício, ou de Nova Iorque, é muito fácil, é muito simples, a Malha Aérea é muito grande. E o segundo evento vai ser um evento puro de relacionamento, onde nós vamos para Santiago do Chile no segundo semestre. levar 50 casais, 50 presidentes com esposas ou maridos, mas para o evento somente em relacionamento, quatro noites. Vinho, eu entendo. Explorando muito vinho, indo para dentro das vinícolas do Chadwick, da Alma Viva. Tem uma vinícola no Chile, que é o Aras de Pir, que tem uma pista de corrida de cavalo, a gente quer fazer uma corrida de cavalo. Então tem algumas... Tem alguns chefes famosos, tem o peruano, tem o Gaston Acúrio, do Astrid Gaston lá, também com base lá. Então dá para fazer uma viagem muito experiencial e muito diferenciada. Que legal, muito bacana. Isso é uma das coisas que eu coloquei aqui de curiosidade, que você tem acesso direto e privilegiado aos principais líderes empresariais do Brasil. Que sugestão, que recomendação, que dica, o que fazer e o que não fazer de pessoas que querem fazer negócio com esse perfil, com esse público? O que você tem visto de acertos e erros aí? Olha, eu acho que os erros comuns são principalmente as tentativas de cold call, de pegar o contato do cara ou da pessoa e ligar na hora, mandar e-mail se apresentando, mandar e-mail, mandar inbox para o LinkedIn, olha, eu sou fulano, eu quero me apresentar. Eu acho que isso praticamente nenhum auto-executivo vai responder. Eu acho que é muito difícil. agora, eu acho que necessariamente para se fazer negócios no nosso mercado, as pessoas precisam contar com conexões e essas conexões podem ser através de outras pessoas. Então, acho que o primeiro momento é conseguir enxergar quais são os contatos em comum que você pode ter com aquele ou aqueles executivos que você quer falar ou que você prospecta. Depois, encontrar possibilidades de momentos ou até mesmo de outros eventos onde você acredita que vai conseguir encontrá-lo. Acho que o Brasil tem uma característica muito peculiar que é as pessoas hoje, as pessoas hoje não, as pessoas fazem negócio com o que elas gostam. Por mais que o seu concorrente possa ser melhor ou entregar algo melhor, acho que se eu gostar de você, nós vamos trabalhar juntos e eu vou mostrar até mesmo a proposta de um concorrente para que você faça parecido ou até melhor. Então, necessariamente você precisa criar conexões e para isso não dá para você ficar dentro do escritório. Você tem que trabalhar dentro do escritório, mas você tem que ir para a rua, você tem que sair, você tem que almoçar, você tem que ir em evento, tua agenda tem que ser externa, você tem que abrir o seu campo de atuação e de conhecimento, senão você não vai conhecer ninguém. E tem algum outro tipo de recomendação para grandes negócios B2B, para grandes clientes que você queira, alguém queira conquistar? ir para a rua, conversar? Olha, eu acho que necessariamente... Se é social, se é social, se é social. Eu ia falar, se é social. Eu acho que necessariamente a empresa tem que investir em evento, porque ela precisa se mostrar, ela precisa de uma certa forma associar o que ela faz, algum tipo de conteúdo, algum tipo de momento que vale a pena. essa empresa precisa colocar os seus executivos de frente, os seus executivos líderes da área comercial em contato com o mercado. Eu acho que uma empresa hoje que não investe em evento e praticamente nenhuma empresa de médio, grande porte deixa de investir em evento, eu acho que o Brasil ele acaba tendo uma rotina, principalmente nas grandes capitais, acaba tendo uma rotina muito intensa de trabalho e o evento de uma certa forma, as experiências ainda mais, mas o evento de uma certa forma consegue colocar as pessoas em contato, talvez em momentos onde elas possam ser muito mais quem elas são e menos gravata, menos cartão de visita, menos mesa, separando, é muito mais fácil você falar de algum business ou do seu próprio business, do seu próprio negócio com alguém que você queira falar ou com próspera, ou com potencial cliente em um evento descontraído, onde você aos poucos vai conhecendo essa pessoa melhor do que você sentar naquela mesa de reunião com aquela armadura corporativa que todo mundo tem. Até mesmo para quem vai falar não é muito mais fácil, não, esse não é o objetivo da empresa no momento, etc. Agora, no evento, o não que você pode tomar vai até ser diferente, então, eu acho que as pessoas, elas necessariamente, as empresas necessariamente precisam investir em eventos onde os executivos da ponta podem estar em contato com o mercado. Muito bom, Natália, conversa muito boa, a gente aprende um monte de coisa aqui, a gente está chegando no final da nossa conversa, eu queria te fazer três perguntas direto ao ponto. Qual que é o livro que você recomenda, qual que é a sua dica ou lição de empreendedorismo e qual que é o seu desafio para quem está assistindo o videocast? Bom, eu estou lendo dois livros, eu estou lendo O Verdadeiro Poder do Vicente Falcone, que para mim é o papa da gestão e eu estou lendo com calma, estou saboreando. Você está fazendo o método do pote também? Estou. E para mim tem sido uma aula e eu estou lendo O Capitalismo Consciente do John McAid, que é o co-CEO do Whole Foods, que também tem me inspirado muito. Agora, a minha lição para o empreendedor é algo que eu venho fazendo com muita frequência, mas eu praticamente não vejo ninguém fazendo isso, que é, eu acho que o empreendedor ele precisa ir em busca de mais inspiração e de mais informações reais com os outros empreendedores. Isso significa que eu acho que o empreendedor tem que deixar um pouco o ego de lado e ligar para outro empreendedor e pode até mesmo ser de segmento, de um segmento muito diferente do seu e pedir meia hora da atenção desse outro empreendedor porque eu tenho certeza absoluta que se alguém ligar para mim e falar estou abrindo um negócio e quero te ouvir, quero que você me conte como é que você empreende, como é que você gera o seu negócio, eu vou ter o maior prazer em abrir a minha porta para falar para quem me procurar. E eu tenho feito muito isso ultimamente, até mesmo pela facilidade que eu acabo conversando com muitas pessoas e muitos empreendedores. Você acaba virando um hub disso aí, né? Mas isso, de ir lá e falar mas peraí, como é que você começou, como é que você deu o pulo do gato, onde você descobriu na decisão de regionalizar ou de investir em funcionário, o que você preferiu primeiro e mesmo lá de conseguir buscar de outro empreendedor essas lições, eu acho que é uma dica que vale a pena porque os empreendedores acabam não fazendo, acabam ficando com medo. o cara não vai abrir os dados dele, ao contrário, ali que ele abre, nessa conversa que ele vai abrir. Agora, o meu desafio é algo que eu venho fazendo nos meus últimos anos e que em alguns casos não foi tão positivo, mas em muitos foi muito positivo, que é uma exposição total de si próprio. Todo o ciclo de fechamento tanto de ano como de renovação de contrato ou até mesmo de conquista de contrato, eu tento mandar um e-mail, o primeiro converso por telefone ou pessoalmente, depois eu mando um e-mail com os meus cinco erros que eu considero que foram erros onde eu posso melhorar ou pontos que eu posso melhorar. Não só meus, mas da minha empresa também, mas até mais meus. eu deixei de fazer aquilo, eu falei errado, eu poderia ter gerado mais, eu me comprometi lá atrás em gerar 50 reuniões e não gerei, quando eu falei que eu ia te apresentar para o fulano eu não apresentei, ou seja... E o e-mail para quem? Desculpa, para o seu cliente. Então eu me abro para o meu cliente e falo assim, olha, aqui eu errei. Violento, hein? Aqui eu errei. Eu acho que esse é um desafio que eu faço, porque conseguir ter de uma certa forma essa ousadia, vamos chamar assim, sem ficar jogando confete, mas... E se expor, sabe? Abrir o peito mesmo, falar, vem. E eu falo que em alguns casos eu me dei mal porque eu cheguei a perder contratos. Eu cometi erros onde os meus clientes ou um cliente falou, olha, por causa desse erro eu me prejudiquei muito, mas foi aí que eu tomei uma lição. E aí que eu aprendo muito. E geralmente quando eu faço isso, os clientes não me respondem, eles me chamam. E aí a gente começa a conversar. E aí eu começo a ganhar muita confiança deles e isso é óbvio que tem um cunho de eu quero atender melhor, mas eu acho que a grande lição para mim é que eu cresço como pessoa, como profissional. Fica um compromisso também seu de não errar mais daquele jeito, não fazer mais aquilo. E você falou no início e é uma coisa que eu acredito muito é que as pessoas querem fazer negócio com quem a gente gosta, respeita e admira. E tipo, não tem como não respeitar e admirar alguém que manda em meio desse. É verdade, é verdade, é verdade. Muito legal. Ricardo, Natália, muito obrigado aí pelo papo, pela conversa. O Menderaina ganhou muito e aprendeu muita coisa com você hoje. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. O Menderaina está convidadíssimo para participar dos eventos do Express Club. Obrigado. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão conhecer um ambiente muito diferente. Que legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.